Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, hoje quarta-feira, vamos aqui divulgar várias vagas novas, hoje o dia vai ser um pouquinho corrido, porque amanhã é feriado, né? Então vamos divulgar muitas vagas hoje com entrevistas na sexta e na segunda, ok? Os encaminhamentos serão enviados hoje, tá? Hoje até 8 horas da noite, então preste atenção. Inclusive, pessoal, já um aviso importante, nós estamos desde 8 horas da manhã enviando aí os encaminhamentos das ações de ontem que ainda não tinham sido enviados. Então fique atento aí ao seu e-mail, tá bom? Bom, lembramos que são encaminhados os candidatos que estão no perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Eu falo isso sempre em todos os vídeos, para que você entenda como funciona aqui na comunidade católica Gerando Vidas. Porque aqui nós não somos uma agência de empregos e nem uma empresa de recursos humanos, tá? Nós somos uma associação religiosa onde acolhemos a todos. Então se hoje, se aqui nesse vídeo, um exemplo, nós estivermos divulgando 10 vagas, significa que serão encaminhados os 10 primeiros candidatos que façam a inscrição que estejam no perfil, respeitando a ordem de inscrição. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Bom, aqui nesse vídeo nós vamos falar de vagas para auxiliar de logística para ambos os sexos para trabalho em São João de Meriti. 80 vagas. Ainda tem mais vagas, que a gente vai divulgar ao longo do dia, para não divulgar tudo de uma vez. São 19 vagas. Oportunidade para operador de caixa para a zona sul do Rio. Para ambos os sexos é necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior devidamente registrada na carteira. Bom, se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação para essas vagas é 4320. Repetindo, 4320. Então você vai colocá-la 4320 e vai preencher o formulário com muita calma, muita atenção, para você não errar. Tá legal? Então essas são as informações que a gente queria levar até você através desse vídeo. Ao longo do dia teremos vários outros vídeos. Então é isso. Um excelente dia. Que Deus abençoe. Até a próxima. E aí